Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção nessa super dica que eu tenho pra você. Gente, a gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, pois além da qualidade, eles tem preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Gente, eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre muitos outros. H2O você encontra em Manaus na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, liga pra Taliã. 30-85-63-65. Produtos de qualidade que não agridam o meio ambiente, só H2O Revolution. E é pra você. 11 horas e 51 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Minha gente, olha só. Que reviravolta. Como é que explica a família ver o corpo doente, não reconhecer o corpo, o que é pior, reconhecer errado. Foi o que aconteceu com o corpo da mulher que foi encontrada esquartejado dentro da geladeira de um homem lá na Betânia, na última quinta-feira. Familiares, vizinhos dele, reconheceram o corpo como sendo de uma adolescente de 13 anos. Só que, pasmem, a menina foi encontrada dois dias, três dias depois, num hotel no centro da capital, fazendo o programa. É destaque que você acompanha agora aqui na tela, na reportagem de Alisson Mota, pra você que tem do outro lado. Vamos acompanhar. A família havia reconhecido o corpo no sábado e já havia feito um pedido de teste de DNA. Segundo o tio da vítima, uma cicatriz na perna da adolescente foi o motivo para a confusão. E a gente foi ao AML e viu a cicatriz na perna, que é um jeito, a característica da pintura nas unhas, né? Aí desesperamos, né? E esteve que ter 90%, porque não tinha cabeça, não tinha os braços, né? Só assim o tronco e uma perna. E nessa perna tinha a cicatriz, né? E a gente deduziu que seria ela, né? 90%. E a gente aguardou, a gente solicitou o exame de DNA, até 100% que seria o corpo da minha sobrinha. Mas graças a Deus que não é, né? A adolescente de 13 anos foi encontrada em um hotel no centro da cidade depois de uma ligação. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira. A jovem estava acompanhada de quatro homens, três maiores de idade e um menor. O jeito que eles, os quatro, né? Aliás, de cinco até ela mesma, não estava em si em consciência. Com certeza ter consumido, não posso afirmar assim, só o exame, né? Mas em dúzia que eles consumiram o atorpecente. Ela ainda disse que tinha um relacionamento com um dos homens e que por isso foi até o hotel. Mas a família suspeita que ela seja usuária de drogas. O corpo da mulher esquartejada na última quarta-feira segue sem identificação. E segundo informações do próprio suspeito, ele disse que jogou a cabeça num saco de lixo. E como ali passa sempre o carro coletor de lixo, provavelmente foi levada a cabeça. E nem ele sabe dizer quem é que é essa mulher. Agora, uma menina de 13 anos, qualquer pessoa que tem envolvimento amoroso com essa menina, é um pedófilo e está fazendo, está abusando dela sexualmente. É estupro. E gente, estupro presumido. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa aqui. Não existe essa história de consentimento quando se fala em adolescente, pré-adolescente. Não existe consentimento. A nossa legislação entende que essas meninas ou meninos, né, que sejam menores de idade, menores de 16 anos, 15 anos, se eu não me engano, ou não sei se agora a idade está geral, mas o que importa é que é criança, é adolescente, não tem condições de autorizar nada. E o homem que se envolve com essas crianças e esses adolescentes, são considerados estupradores. Então não vem com essa história de eu tenho um relacionamento amoroso com fulano ou com cicrano, e eu tenho 13 anos e eu quero ter um relacionamento amoroso. Não existe isso. Como diz o jargão aí, né, essa expressão aí no meio masculino, é chave de cadeia, meu filho. É pedir pra ser preso. E eu espero, francamente, que a família dessa menina de 13 anos veja quem é esse homem e denuncie ele pra polícia, porque ele é uma pessoa que está cometendo uma infração, um crime. Está cometendo um crime. E, gente, o corpo escortejado dentro da geladeira segue sem investigação e a polícia vai tentar identificar, sem identificação, desculpe, e a delegacia vai seguir as investigações, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, sob o comando agora do delegado Juan Valério, vai seguir as investigações pra identificar o corpo que está ainda sem saber quem era essa mulher que foi esquortejada. Que barbaridade, né? 11 horas e 55 minutos, acaba aí não. Um homem foi morto a golpes de terçado depois de ter saído pra beber com os amigos. O crime aconteceu no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Quem traz os destaques pra gente aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson. É isso mesmo. O pedreiro Wilson Vaz da Silva, de 33 anos, foi morto com golpes de terçado em frente a um salão de beleza. O crime foi no Jorge Teixeira, na zona leste da capital, na manhã deste domingo. Segundo a mãe da vítima, por volta das 3 horas da manhã, o homem ligou para avisar que estava bebendo com amigos, mas que voltaria cedo para casa, o que não aconteceu. E assim que amanheceu, exatamente às 7 da manhã, ela recebeu a notícia de que ele havia morrido. Testemunhas que estavam no local afirmaram que o Wilson ainda tentou fugir, mas conseguiu aí ser alcançado pelo suspeito. Ainda segundo informações da mãe da vítima, o Wilson não tinha rixa com ninguém e não tinha o costume de se meter em confusão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. E não se sabe o motivo. Não se sabe explicar por que esse homem foi assassinado a golpes de terçado. O que se sabe é que ele foi para um bar e a possibilidade de ter de repente tido um desentendimento, ter tido uma briga no bar é muito grande, mas vai se seguir aí as investigações para poder saber a motivação. A família diz que ele não é usuário de entorpecentes e que também não tinha nenhuma briga com ninguém para ser uma possível vingança, um acerto de contas por causa de rixa, de briga, de o que quer que seja. Mas ele estava num bar bebendo com os amigos e acabou sendo atingido com vários golpes de terçado e morreu no local, como a gente está vendo aí. A polícia vai seguir as investigações para tentar entender os motivos desse assassinato. 11 horas e 57 minutos, um detento do Compage morreu depois de ter um ataque cardíaco dentro da cela dele. A administração do Complexo Penitenciário de Jobim recebeu a notícia dos próprios detentos. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. O detento foi identificado como Roberto Gomes Trindade, de 25 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele passou mal por volta das 6 da noite desse domingo e os presos que estavam na mesma cela ainda pediram ajuda, mas quando ele chegou na enfermaria não estava mais reagindo. A SEAP ainda informou que o detento não apresentava hematomas ou sinais de violência. E segundo o IML, a causa da morte foi infarto. Volto com você ao estúdio. Que coisa, hein? 25 anos? Só se ele era cardiopata. Se ele já tinha uma doença cardíaca pré-existente e por isso ele acabou morrendo de um infarto. Porque um rapaz de 25 anos, um homem de 25 anos, ter um infarto assim do nada, pode ser que o IML identifique depois que ele teve uma overdose ou que ele estava usando drogas ou alguma coisa parecida. Porque não dá para morrer com 25 anos se você já tinha uma saúde normal, porque ninguém que está preso goza de plena saúde, né? Quem tem plena saúde é quem está livre, quem está praticando esporte, quem tem uma condição de vida dentro da normalidade. Preso não dá para ter boa saúde, porque fica ali confinado com mais um monte de outros presos que na maioria das vezes também tem doenças e aí acaba tendo essa contaminação. Agora, a probabilidade desse preso ter tido uma overdose é muito grande também. E aí a droga entrou na cadeia. Se a droga entrou na cadeia, né? Isso aí tudo tem que ser avaliado, óbvio que ninguém está dizendo que foi isso, mas há suspeita. Quem vai determinar realmente a causa da morte? E se esse infarto foi ocasionado por causas naturais, seja por má formação no coração ou qualquer tipo de outro problema, ou por causas externas, que no caso é o uso de entorpecentes ou coisa parecida, vai ser o laudo do Instituto Médico Legal. Por enquanto, essa é a notícia que se tem. Um homem de 25 anos teve um infarto e morreu dentro de uma das celas do complexo penitenciário Anísio Jobim. 11h59 vai lá, já virá o relógio. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Um homem identificado como Gabriel Alencar, de 23 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira. Ele bateu o carro dele, um veículo BMW, contra um outro carro, numa moto, e atingiu outras pessoas que estavam na rua ali na Constantino Nery. O homem que pilotava a moto morreu. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é a Priscila Mello de novo. É isso mesmo, Márcia. O motorista da BMW foi identificado como Gabriel Alencar, de 23 anos. Ele bateu contra uma moto e dois carros. O motociclista morreu no local do acidente e duas vítimas ficaram lesionadas e estão internadas em um hospital aqui da cidade. Mas a polícia investiga se existem outras vítimas e se ele estaria fazendo racha na avenida. As investigações estão sendo feitas, as vítimas estão sendo ouvidas, as vítimas de lesão corporal, lógico. E vamos solicitar imagens para comprovar e tentar identificar também o outro veículo que estava praticando o crime de racha na via, possivelmente. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e com ele foi encontrado uma porção de maconha. Ele foi preso, mas pagou uma fiança de 10 mil reais e foi liberado na manhã de hoje. Ele vai responder por homicídio culposo e posse de drogas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Melo. 10 mil reais. Olha só que ação desastrosa desse rapaz. E ele, a família deve ser abastada, né? Tem dinheiro, porque estava dirigindo uma BMW e 10 mil reais ele conseguiu de fiança, de valor, para poder pagar a fiança. Isso aí é rápido, né? Dinheiro é rápido. E aí a gente questiona aí como é que um homem que causa uma desastreira dessa, mata uma pessoa, atinge outras na rua, cometendo racha, fazendo racha irresponsavelmente, trazendo perigo para a própria vida e para a vida dos outros, tem facilidades, né? A gente vê aí que tem facilidades. E aí ele conseguiu se liberar e principalmente aí a gente está vendo essa atuação criminosa desse menino, desse homem, menino não, homem, de 23 anos de idade, que acabou matando uma pessoa. Olha só que desgraça. Racha é uma sentença de morte para quem está na via. Racha é uma sentença de morte para quem está conduzindo o carro. Não é de hoje nem de ontem. Quer emoção? Quer emoção? Pega esse rapaz, põe dentro de uma casa, sem dinheiro nenhum, e manda ele se emocionar para poder se sustentar. Porque é o que todo mundo que trabalha faz todos os meses. Fica emocionado para tentar levantar dinheiro para pagar as contas, honestamente. Isso é que dá emoção. E tem gente que até chora de tanta emoção porque não conseguiu dinheiro para comprar comida. Então, quer emoção? Vai lidar, brincar só com a tua vida. Não vai brincar com a vida de ninguém, com a vida de quem está na rua e não tem nada a ver com isso. Quer emoção? Vai trabalhar honestamente. Vai tentar sustentar e sustentar a família. Aí eu quero ver a emoção. Porque você gosta de dirigir carro até matar alguém, isso não tem emoção coisa nenhuma. Uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos lá, vamos seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade. O corpo do cantor Melvino Júnior, enterrado com as balas. É, ele foi enterrado. Você que tem do outro lado sabe, a gente trouxe aqui no nosso programa da comunidade. Lá em abril, ele foi alvejado com três disparos e especulou-se várias histórias, né? Para poder justificar esse homicídio do cantor Melvino. Foi em Codajás, exatamente. Foi em Codajás. Ele é de Codajás. E o Melvino acabou sendo morto. Ele era cantor de samba enredo, né? E de carnaval. Então, samba enredo, né? Ah, tá. Ele também cantava samba. Se eu não me engano, ele foi inclusive velado numa quadra de escola de samba. Também fazia parte. Mas o normal mesmo dele fazer shows por aí, eram shows de época de carnaval, de ficareta, aquelas coisas todas. E ele estava, também era odontólogo e trabalhava como odontólogo lá em Codajós. O fato é que houve-se várias especulações e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz para você aí essa história que parece que o corpo dele vai ser exumado. Com a dificuldade que se teve de realmente colher o corpo, não tinha perícia lá no município onde ele acabou sendo morto, a polícia já tinha avisado a família que haveria necessidade de exumar o corpo para retirar as balas do corpo dele. Quem foi fazer foi o Juscelio? Foi isso? Juscelio, pai, vem aqui as informações na tela para a gente. Juscelio. Pois é, Marcelas, mais uma ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, aqui no jazigo da família do cantor Melvino de Jesus Júnior, o vocalista da Júnior Ibanda, que foi executado no fim do mês de abril, lá no município de Codajás, no interior do Amazonas. A família foi comunicada ainda uma semana depois do assassinato do cantor, do enterro, na verdade, que ele foi sepultado aqui no cemitério Tarumã. E de acordo com a polícia civil, nós conversamos com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e ele informou o seguinte, que lá no município foi feita uma perícia inicial, porém, no decorrer do inquérito que investiga a morte do cantor, surgiram dúvidas e que precisou ser feita a exumação para uma perícia complementar. Mas a informação que se tem é que o corpo, que foi transladado de Codajás pela família, saiu direto para uma funerária particular e não foi levado até o Instituto Médico Legal para os procedimentos judiciários da polícia civil. E hoje, a polícia realizou a exumação do corpo do cantor. De acordo com as investigações que estão em curso, foi necessário fazer, de acordo com a análise juntamente com a equipe, uma perícia complementar. Surgiram algumas informações durante o inquérito, então, se faz necessário até para que não tenha nenhum tipo de problema ou vício no nosso inquérito, bem como as informações que já temos. Então, é essencial que se faça essa perícia preliminar, lembrando que no local do fato, no interior, foi feito todos os procedimentos de praxe, no entanto, se fez necessário essa outra perícia aqui, de acordo com algumas dúvidas que tivemos. Olha, Marcelo Asmar, mas com isso, a polícia civil disse também que está próximo aí de desvendar mais um caso, que é o assassinato do cantor Melvino, o vocalista, o Júnior, como era conhecido no meio musical, o cantor que era bem conhecido aqui no Amazonas e que foi executado com três tiros lá no município de Codajás. A polícia civil informou que amanhã deve conceder uma coletiva à imprensa para falar sobre esse procedimento de hoje e também sobre o andamento e as novidades na investigação que apura aí a morte do cantor. Então, possivelmente, a polícia civil disse, inclusive, que hoje está em diligências aqui na capital à procura dos envolvidos aí no assassinato. O delegado não quis esclarecer maiores detalhes, até mesmo para não atrapalhar nas investigações. Mas nós vamos continuar acompanhando sobre informações dessa exumação e mais informações a partir das seis e quinze da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jussário. Lembrando que essa exumação só foi possível porque a família autorizou, porque na maioria das vezes, para um delegado em investigações e até mesmo um juiz conseguir exumar um corpo, tem que ter uma ordem judicial, tem que ter uma autorização judicial se o processo já estiver no poder judiciário e se for o caso de investigação ainda na delegacia de polícia por meio de inquérito policial, o delegado tem que pedir do juiz uma autorização para poder fazer a exumação do corpo. A família se manifestou positivamente, disse que, claro, concordava com a exumação, até porque ela é imprescindível para poder se chegar à autoria dos disparos, de saber quem foi que atirou no Júnior. E a gente segue acompanhando esse caso, principalmente, a gente está vendo aí o delegado Juan Valério, que está à frente das investigações, já que esse caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios e sequestros. E a gente vê a foto do Júnior aí, ele que era conhecidíssimo por cantar músicas em época de carnaval, cantar axé, né, essas músicas que tanto animavam a gente, e ele era conhecidíssimo em todo o estado do Amazonas. Doze horas e oito minutos. Você aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai aqui mudando de assunto, você já ouviu aí a freada do Ricardinho, porque chegou a hora de eu dar dica para você que tem do outro lado. Fica ligado e continua mandando suas fotos no dia dos namorados, tá? 991537959. A gente ainda tem três cortesias. Tem mais uma cortesia do Lebaron e tem duas cortesias do Faz Foto no tema 50 Tons de Cinza. Hum, já pensou? Que show! Doze e oito. Vamos lá que tem dica para você que tem do outro lado. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla show. Lipomax Fruits e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Fruits agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Gente, Lipomax Shake, olha aqui, olha. Ele substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Você pode confiar em Lipomax Shake, porque ele é super prático, ele vem assim, em sachê e contém leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas farmácias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Vamos lá, me dá um horário aí, são 12 horas e 10 minutos. Vamos para mais um sorteio, para a gente ver mais uma cortesia nesse dia tão especial, dia dos namorados. Quem está ligando para a gente hoje, excepcionalmente, nós estamos recebendo ligações nos telefones das denúncias, que é o 3307-3951 e 3307-3952. Já teve um ganhador da cortesia lá do Lebarô, e agora eu vou dizer um outro alô para poder ter um outro texto, para ter um outro ganhador também das outras cortesias. Nós temos também a cortesia da Faz Foto, com o tema 50 Tons de Cinza. Venha se encantar com a magia do cinema. Traz aqui para mim, traz aqui. Obrigada. Eu vou... Ah, é para a Ingrid. É, ela que está conseguindo. Está aqui, olha minha gente, ó. Nós temos aqui a cortesia do 50 Tons de Cinza, que é da Faz Foto, para você que está do outro lado. Então, para você ganhar, é muito fácil. Você vai ligar para o 3307-3951 e 3307-3952, e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer, vale sessão de fotos, 50 Tons de Cinza, Faz Foto, 50 Tons de Cinza. Faz Foto, 50 Tons de Cinza, tá bom? Você que vai escolher o que você quer aqui no nosso programa da comunidade. Nós temos as fotos e nós temos também as cortesias do Lebarô. Ok, Ingrid, vamos lá, atenção. Alô? Ai, uuuh. Oi, ai, não, tem que só dizer Lebarô. A pessoa esquece que está conversando com os outros ali. Olha, gente, consegue outra ligação, Ingrid, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo? Não, papito, isso aqui é para o telespectador, papito. Rudy Wallen já está aqui se escalando. Tem não, papito, isso aqui é para... Ei, Rudy, voltou a namorar? Não, não, então vai levar aqui, manhão. Tu vai fazer com o que isso aqui, está solteiro? Tu vai fazer sozinho, ele vai fazer sozinho. Atenção, tem outra pessoa no telefone aí para poder concorrer aos prêmios do Dia dos Namorados. Atenção, alô. Acessão de fotos. Acessão de fotos, valeu, valeu, faz foto. Quem está falando? Ingrid. Ingrid? Isso. Ingrid, não pode não participar, Ingrid, tá? Você e Sandoval que paguem uma sessão para vocês. Mentira, que não é a nossa Ingrid, não. É a Ingrid telespectadora. Ingrid, fala de que bairro? Santo Antônio. Fala de Santo Antônio. Tem namorado, marido, é um crush, é um boy magia. Ah, é casada. Marido. Quanto tempo casada? Três anos. Seis? Três. Três anos é um tempo maravilhoso, assim como cinco, dez, quinze, vinte. O que importa é estar junto e amar muito. Fala com a nossa produção, tá bom, Ingrid? Tá, ok. Pega o telefone aí da Ingrid, a gente vai para o intervalo, mas a gente vai para o intervalo com fotos dos telespectadores e colaboradores. Mas eu quero dizer quem são os colaboradores, Ingrid, pode? Cadê? Põe aí a foto do colaborador, que eu quero ver essa papagaiada. Ah, nossa Quilz e o Maurício Dias, que agora são casadíssimos. Isso aí é a foto da lua de mel dos dois, viu, minha gente? Tia, Dudu Nobre, também conhecido como Dudu Nobre. Casaram recentemente, mas já viviam há muitos anos juntos e tal. Já era um instável, né? Ou ele casava ou não tinha jeito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Doze e treze. E a gente volta já já.